Mais uma vez, nós estamos nas ruas, hoje no bairro do São Francisco. Já estou aqui com a carta do Rodrigo Magno Soares, de 40 anos. É do estado do Maranhão, viu Josué? O nosso câmera, lá do seu estado. E nós vamos, através de um parceiro, realizar o sonho do Rodrigo. Começa a partir de agora mais um quadro, Meu Destino Vai Mudar. Pelas informações que estão aqui na carta, o endereço é rua Joaquim Ribeiro, número 147 Casa 1, no bairro do São Francisco, próximo ao Campo do Ceã. Nós já estamos na rua, Campo do Ceã, ali em cima. E 147, 147 é aqui, é aqui. 147. Batei aqui na porta. Vamos aqui. Saber se o Rodrigo está em casa, né? Se vai nos atender. Estou aqui com a carta Rodrigo Magno Soares, 147 Casa 1. Vamos bater aqui. Olha, estamos invadindo. Rodrigo. Opa. E aí, meu irmão? Tudo bem? Bem, a gente está tentando entrar aqui porque o espaço é pequeno. É pequeno também, né, Rodrigo? Aqui, a sua esposa, os dois filhinhos. Você, Rodrigo, você me conta aqui na carta, você é do estado do Maranhão? Maranhão, sim. E é com essa moto que a gente está vendo que você ganha o seu sustento. Sim, exatamente. Posso conversar aqui com a Rafaela? É isso? Ô, Rafaela, eu também estava lendo aqui na carta que vocês ganharam um bebezinho novo. E essa preciosidade aqui? Aham, foi ela mesmo. Quando eu escrevi a carta, eu ainda estava grávida. Ah, foi você que escreveu a carta para o Rodrigo. E a carta para ele, eu perguntei dele. Aí ele disse para mim, eu estava vendo televisão, eu falei, qual é o teu sonho? Ele disse, eu queria tirar uma habilitação. Aí eu vou escrever a carta. Eu acreditei, escrevi. Aí eu escrevi e mandei. Ele levou. Depois do susto, o Rodrigo pediu para, pelo menos, tomar um banho, né, Rodrigo? Se refazer do susto, foi lá no banheiro. Não estava esperando, não, né? É, exatamente. Não estava esperando, não, desse momento aí. Vocês chegaram aqui, eu fiquei muito surpreso com vocês, fiquei um pouco nervoso aqui, mas saiu mais ou menos nervoso aqui, só que é assim mesmo, a vida, assim. Rodrigo, essa carteira de habilitação, ela vai facilitar muito a tua vida? Realmente vai trazer um novo momento para vocês? Vai, vai facilitar muito a minha vida. que eu, pelo menos, vou colocar num correio, vou trabalhar em outra empresa e vou sair dessa área aqui, que eu, às vezes, eu me arrisco muito, trabalho de madrugada, já me arrisquei já, fica melhor de eu trabalhar, procurar um serviço, um emprego. Olha, tem alguém aí. Opa. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Rodrigo. Meu nome é Marcos, sou da Autoescola Mesquita. Ok. E é com muita alegria e muita honra, né, estar participando desse programa, meu destino vai me dar, vai contemplar você com a sua carteira de habilitação categoria A. Olha aí, Rodrigo. Acaba de ganhar nesse momento, Rodrigo, o seu curso completo e a sua carteira de habilitação graças à Autoescola Mesquita, Rodrigo. Obrigado. Eu tenho mais a agradecer a Deus e vocês também, o programa Cidade Urgente. Ele não resiste de você, ele se importa com você. Feliz, Rafaela? Eu tô, porque faz dez anos que ele quer tirar e agora ele conseguiu através do programa. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu acreditei. Amém. Deixa eu falar aqui com o Marcos, da Autoescola Mesquita. Marcos, um sonho realizado de uma pessoa que realmente quer trabalhar, quer se profissionalizar e a Autoescola Mesquita participando do nosso quadro. É, é com muita alegria que a gente procura sempre realizar o sonho das pessoas, né. Esse é o lado social da Autoescola Mesquita, que ela trabalha também ajudando as pessoas, né, realizando os sonhos e, pra nós, é com muita alegria que nós realizamos esse sonho pro rapaz, contemplando ele com a carteira de habilitação dele. Esse é mais um quadro Meu Destino Vai Mudar. Quem sabe a próxima história ser contada aqui no programa pode ser a sua. Acredite. Isso aí, resgatar a dignidade, resgatar a alegria, resgatar a esperança dessas pessoas. Esse é o grande objetivo do quadro Meu Destino Vai Mudar. Eu vou aguardar a sua participação. Quero ter o prazer de ir até a sua casa, poder levar esse momento especial de realização de sonho. Amanhã eu volto, às 12h35 aqui na Band. Muito obrigado pelo carinho. Tchau, gente. Tchau, gente.